Olha o Raiz com seu cão Raiz, fazendo uma trilha hoje, olha lá, olha o cachorrão Raiz, pedindo colo, olha o cachorro do irmão Raiz, pedindo colo para subir o morro. Tão longe essas raízes, hein? Olha onde eles estão. Deixa eu puxar o zon para ver o cachorro Raiz. Estão chegando no topo já. Fala para o pai, dá um tchauzinho. Amor! Não vai escutar. Dá um tchauzinho! O filho vai segurando o cachorro, tem que ficar na beira. Ah, Flávio, eu já descer já. Ele vai escutar agora. Chegaram. Chegaram. Chegaram.